Bem-vindo a mais um novo vídeo do nosso canal Dicas e Dicas da Vanda. Quero deixar o seu lava-lui ser mais brilhante, mas por qualquer motivo, não tem detergentes tão fácil. Uma folha da linha. Esta parte mais baixa, faz um novelo, sem achatar muito. Molha ligeiramente. Deve ter sempre atenção ao material que envolve o lava-luiça. E se tiver silicone, também deve ter atenção no estragado de financiar o silicone ou o material que envolve o lava-luiça. Como pode ver, o alumínio vai ficar assim, tipo uma lixa muito fininha. Nós voltamos ao contrário. Se viram lá, a lava-luiça tem uma goma preta, que é o que sai do alumínio. Para quem não gosta de usar produtos corrosivos, este também é uma boa alternativa. Não tira só o calcário, como tira alguns riscos. Para o vídeo não ficar muito longo, vou lavar a parte que já esfreguei, para vocês perceberem a diferença. Podemos, depois, passar com um esfregal assim por cima, só com um bocadinho de lava-luiça. Para tirar algum bocadinho de gordura que ficou em excesso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tirar agora todos os excessos. Já se consegue perceber a diferença. na parte que nós esfregamos, mas se usar um bocadinho de limpa vidros, um pano húmido ou uma folha de papel, o alumínio adora o álcool do limpa vidros, fica com um brilho especial e demora mais tempo a acumular novamente a gordura. Como podem ver, ficou muito mais brilhante, quase que não esfregamos. Foi só mesmo para exemplificar, para vocês verem e terem uma ideia de como podem lavar o vosso lava-luiça sem recorrer a produtos corrosivos. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado.